Fala galera apaixonados por miniaturas e carros eu sou Leandro e vocês estão no canal Meus queridos, hoje vamos mostrar como está a minha coleção, olha, tá legal galera, só falta apenas 7 miniaturas Aqui eu estou fazendo 5 porque não dá para usar outra mão, mas só falta 7 miniaturas para a gente finalizar esta bela coleção E curtir os vídeos dela aí daqui para frente né, fora a parceirinha que nós temos aqui no canal Que vai ter vídeos todos os dias, já foi falado isso no Instagram e logo logo galera, acho que menos de uma semana Saindo esse vídeo aqui, acho que vai faltar uma semana aí ou menos, vai começar a ter vídeo todo dia no canal Com miniaturas diferenciadas, vai ser bacana hein, então se você não é inscrito, simpatizou com esse canal Se inscreva, ative o sininho, as notificações, corre lá porque vai ter muitos vídeos bacanas para você não perder Fala em notificação, tem uma galera falando aí e é verdade viu, tá difícil receber notificação Mas sempre fica atento aí no YouTube que tem vídeos, olha lá no Instagram, eu sempre estou avisando quando tem vídeos Aí na comunidade também tá, dá uma olhadinha na playlist, nós temos a playlist do nosso novo projeto do canal Que é o Astra, fala em Astra ó, tem até umas peças dele aqui Que eu não sei se nesse vídeo a gente já vai ter feito a abertura do Unbox ou vai ser depois Mas se já foi depois, vocês acompanharam ó Tem a pecinha aqui E vamos lá, vamos mostrar essa bela coleção galera Olha só que legal Como tá a nossa coleção Essa aqui eu ganhei da loja Mundo dos Miniaturas Essa aqui eu ganhei do Eric, do inscrito do canal, muito bacana Nosso caminhão da Coca-Cola, da escala 1x43 Olha que bacana Nosso caminhãozão aí Muito top da Volvo, né galera Aqui é tudo escala 1x32 Esse aqui eu ganhei do Eric também Tá aí guardado o Eric, de recordação E algumas nós vamos sortear Eu não sei se quando saiu esse vídeo já vai ter saído sorteio, tá Mas acompanha lá no Instagram Vai ser no dia 5 do mês 3 agora A partir das 20 horas lá no Instagram Vai ter sorteio de 3 miniaturas da escala 1x32 Eu não sei se quando sair esse vídeo já vai ter acontecido sorteio Ou vai ser durante, né Vamos supor, durante o lançamento desse vídeo, né Às vezes se der tudo certo eu lanço esse vídeo no sábado, não sei E aí vai estar ocorrendo sorteio, tá Bom, se chegou ou passou do dia 5 do 3 Felizmente já ocorreu o sorteio às 20 horas Olha só, então essa aqui é a minha escala 1x32, galera Olha que bacana Essa aqui é a minha coleção de Opala Da escala 1x43 Essa daqui, olha só que coisa mais linda, ó Ferrari da escala 1x43 Carmanguia, olha que coisa mais linda Tudo da escala 1x43 Aqui é uma ala praticamente, né Só de caminhonete Se não fosse esses dois aqui em cima Seria só de caminhonete, ó Nossa, as S10, ó Modelinho mais novo Mais simples, cabelo simples Muito bacana, né, pessoal Aqui é a nossa escala de Fórmula 1 Ó que chegou aqui novo, ó Do Nelson Piquet, galera Só tem campeonato dele em 1987 Deixa eu olhar pelo visor aqui É isso aí, ó Aí temos as duas Felipe Massa As duas Rubinho Barrichello Ó Que bacana o nosso golzinho Que a gente multiplicou as rodas Aqui o Santana Os outros gols Paraty Olha que legal Aqui são os Monzas Aqui são os Chevetes Nossa Marajó tá aqui, ó Nova também Aqui virou uma ala dupla, né E logo, logo do outro lado Também vai estar assim Que falta só sete pra completar Aqui é o Landau e o Dojão Olha que bacana Aqui é só viatura E carros que tem sirene, né Exceto o Táxi Santana que tá aqui, ó Aqui também temos O famoso carrozé do Caixão Variante Aqui o Pratinha é o Voyage Aqui é uma Lamborghini antiga Um dos primeiros carros da Stock Car O Palão Aqui é a da Stock Car Do Bruno Sena Aqui é de Rally Um Fox Que o Danilo me deu Aí Danilo, olha o seu Fox Tá bem guardadinho aqui Ganhando pra gente O inscrito Danilo Ó, voltando pra Fórmula 1 Essas são da escala 1x43 Essa é da escala 1x24 E olha o tamanho dessa É 1x18 Sempre via na caixa, né galera Agora ela está no acrílico Olha só Que bela miniatura Como ficou legal Aqui é da escala também 1x24 Aqui são os do Sena E do Bruno Sena O sobrinho dele Da escala 1x43 Olha aqui só Que bacana galera Que legal, né Temos duas lotes Duas McLaren E duas Williams De geração diferente Muito legal, né Aqui a alinha A ala Que é uma das mais Que eu gosto, né Mas Uma das mais Que eu gosto Vamos colocar assim, né São GMs, ó Zafira Vectra Ômega Corsa Sedan Da coleção Argentina Celta Ó Que nós temos aqui Nossa oastrinha Que bacana, né Cadetão Olha que coisa mais linda Oastros Veio pra substituir o cadete, né Na época Ó Aqui também Muito bacana Aqui esse tipo vai sair E vai entrar O Golf geração 3 Vai ficar Vai ficar Os esportivinhos da época, né Olha que bacana Colzão GTI Score XDR3 Aqui nessa ala A gente tem mais GM Também, ó Esse Vectra é o 97 Esse é o 98 Só que o emblema dele Tá errado Esse já é o Corsa 2000 Aquele é o Corsa Mais antigo Acho que é 98 96 Não lembro Deixa eu dar uma olhadinha Aqui É o 97 Ó 97 Meu pai teve 196 Pertinho do ano Do meu pai O meu pai era GL Que é GLS Ó Um Honda Civic Antigo Deixa eu colocar Até um LED Aqui, ó Que bonitão É, rapaziada Esse carro Não veio pro Brasil Mas é um Jetta Esse lembro Bora do Brasil Esse aqui é o I30 Corsinha Tirar esse LED Ó o Corsinha roxinho Que bonito Fiesta Clio Uno Aqui já é da escala 1 por 24 Olha só que bacana Meu, tá muito legal Essa coleção Aqui a escala Só de motos Algumas também Do Eric Que ele me deu Essas menorzinhas Foi o Gilmar Que me deu Aí, Gilmarzão É, rapaziada Os inscritos aí Dando presente Pro Leandrão Show de bola Aqui é uma outra Ala também Tem Ipanema Tem a Station Wagon Aí, né Do Corsa Gol bola Geração 3 Geração 4 Temos Focus Fiorillo Captiva Aí, ó Captiva Como era antigamente Blazer Esse carro também Muito legal Aliás Captiva Não, essa aqui não é Captiva Falei errado Captiva é essa aqui Rapaz Esqueci o nome Desse aqui Vamos ver agora Tracker Aí, ó É a Tracker Não sei por que Falei que é Captiva É a Tracker, galera Tracker Diorama Olha que legal Aceso Essa aqui Achando me engano Da escala 1x32 Ou 1x30 Sei lá Não lembro agora Ou 1x38 Não lembro 1x38 seria menor Ou é 31x32 Essa daqui É um outro Diorama do Fusca Com uma Caminhonete Da Chevrolet Essa eu acho Que é a C10 Alguma coisa Não lembro Uma das primeiras Tá aí, ó Nosso belo Diorama E vamos agora Para essa escala Que você já viu Vamos ver Aqui Para baixo Essas duas alas Aqui Eu já mostrei Vamos ver Essa daqui Esse aqui É o Apolo Que é diferente Do Apolo Que era da época Do Verona E Apolo Da Autolatina Muito bacana Esse também Não veio para o Brasil É um Passat Vermelhinho Esse Passat Veio para o Brasil Que a galera conhece Esse já é o Apolo Não, esse é o Apolo O pessoal conhece Apolo Aqui é esse daqui Esse é o Apolo Esse daqui É o Fox Mas está com outro nome Audi A3 Que nós ganhamos Do André Mais uma miniatura Ganha de inscrito Fusquinha Olha que bonitão New Beetle Show de bola Esse aqui Todo equipadão Com estufamento Caramelo Aqui já os carros Mais antigos Brasoca De quatro portas Duas portas Gerações diferentes Aqui mais Passat Passat Pointer Vermelho Amarelo É o CL Agora Não lembro Acho que é isso Olha que bacana Os fusquinhos de conversível Fusquinha 1500 Aí Aqui já é a das peruas Esse daqui não veio Para o Brasil Mas É Irmã da perua Vamos colocar assim Um parente As peruas aqui Que legal Das Escolar Essa branca aqui Corujinha Tipo estilo Picape Eu achei O máximo Parabéns aí Para o Provence de Agostinho Muito top Outra Corujinha Estamos finalizando Galera Ó A Scaniona Da escala por 50 Muito bonita Vou colocar até um LED Aqui ó Pá Ó A Lumiotobinha Olha que coisa mais bonita Scaniona Nosso busão Fez muito sucesso Aí no canal Tá até sem bateria Tadinho Trocar as pilhas dele Bateria Aqui é Nossas exports A escala 1x18 Finalizando aí Com a escala 1x18 Tá galera Olha só Essa aqui é a linha Da GM Esse é um cruiser Sedã Mas não veio para o Brasil Ele é Ele é Acho que é Mexicana Uma coisinha diferente Do Brasil Um pouquinho diferente Esse já é parecido Com o nosso Acho que vendeu Até 2012 Por aí 2014 No máximo Não lembro Eu gostava Para caramba Desse aqui Para mim Era substituto Do Astra Aqui o Rondão Honda Civic É a geração Também que Bugou o Brasil Muito top Essa geração Aqui é O Fuscão Proversível Né Muito bonito Aqui a nossa Picape Que bugou o canal Aí também Lembra muito Mais esse 10 Né Bonitona Fuscão Olha que Fuscão Mais lindo Da escala 1x18 Muito realista Esse Fuscão Eu acho que é um dos mais realistas Das miniaturas que eu tenho Esse Fuscão Muito perfeito Quis cortar o MK3 Bonitão Ó Descaram para os 8 Carrinho bonito Também de época Né Quem sabe A gente não traz Um desse real Né Quem sabe O duro Pertence a Deus É a Mercedona Muito bonita Também Ó Interna Caramela Bonita Mercedes E finalizou Rapaziada Finalizou Espero que vocês tenham gostado Da minha coleção Aqui esse espaço Ó Vou mostrar para vocês Vai vir mais 7 Miniaturas Encerrando E aí a gente finaliza Só falta mais 7 Vamos lá Falta pouco Eu queria Nessas 7 aqui Só que não é possível Porque é muito caro Mas eu queria Estar o Tempra Aqui Queria muito Tempra Que foi o meu Primeiro carro Que eu tive Então eu queria Ter a miniatura Do Tempra Mas infelizmente Está muito Muito caro Tem um MK3 Desse também Da escala 43 Que é muito legal Mas também Muito caro Era os que eu queria Ter né E aí Claro Vem o Golf Vem a Santana Quanto Que acho que vai vir No mês que vem Né Da assinatura Se não der o BO lá Porque eu tive que Trocar o cartão De crédito Só falta eu não receber Agora Mas vai vir a Santana Quanto Já o mês que vem Galera E o MK3 O Golf Vai ser bem legal Vai ter aqui E vai vir a Tiguan Também Então esses 3 Vão estar aqui Reservado Para eles Só vou trocar O MK3 O tipo 10 Coloco o MK3 Aqui junto com esse Vai ser bacana Galera É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Muito obrigado A todos Não esquece de compartilhar Deixar o like Visita a nossa playlist Do Astrão Projeto do canal Tem da Toro Também Da Xport Que nós tivemos Aí no canal Quem é novo Não conhece A gente tem Prelist da Xport Tem também De amigos nossos Busca Terezão E bastante vídeos Legais Aí na playlist Galera Dá uma olhada Aí que vale a pena Temos vários encontros De carros antigos Inclusive no Sambódromo Que logo depois Não teve mais Então ó Quem tem saudade De ver vídeos Lá no Sambódromo Tem aí no canal Eventos Desfiles de carro Lá Muito bacana Vale a pena assistir Procura aí Abraço galera Tchau tchau Fui Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus